Fala meus queridos, tudo bem? Chegando aqui no vídeo final de apresentação dos resultados dessa suíte exclusiva, dessa suíte de outro mundo, dessa suíte que ficou assim fora de série. Tem rasgo de luz, tem tela de projeção, tem home theater, tem piso vinílico, tem decoração pra você encher o olho aí de lágrima de tanto que ficou show aqui, essa suíte. Vou mostrar em detalhes pra vocês, desde o home theater, sonorização, tela aqui que desce do fundo e todos os outros detalhes aqui. E antes da gente iniciar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra você não perder esses conteúdos aqui. Deixa o seu curtir nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E deixa também o seu comentário a respeito dessas decorações aqui, tá bom? E vamos pro vídeo que esse tá muito show! Vou ligar aqui a tela de projeção, o home theater do nosso cliente, pra vocês verem, pra gente começar aqui por esse vídeo, vocês verem de fato o que a gente aprontou aqui, o que a gente fez pra decorar e criar uma situação aqui que o cliente nosso pediu. Vou ligar aqui o home theater do nosso cliente e vou ligar também o projetor, tá? A hora que eu ligar o projetor, no mesmo controle que a gente liga o projetor, a tela é sincronizada, ela vai descer, tá galera? Vou ligar o projetor aqui agora, tá ligado? Deixa eu sair daqui que a tela vai descer. Olha lá que legal galera! Dá só uma olhada aqui, top de linha. Embutido no forro, embutido no teto, tudo bem projetado, uma sonorização muito top de linha que ficou com as duas caixinhas que tá exatamente à frente da tela, tá? Eu vou até desligar aqui a luz pra ficar melhor, pra gente poder enxergar mais a tela. Olha lá que legal, que show né? Vou selecionar aqui agora galera, ó, vou selecionar aqui agora a entrada de HDMI do home aqui do nosso cliente. Vou selecionar o YouTube também aqui, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver. YouTube selecionado, cadê ele? Aqui, ok. Olha lá que legal, selecionamos o YouTube, tudo sincronizado via Wi-Fi. Tá aí uma coisa de louco, tá galera? Liguei o projetor, a tela desceu, as caixinhas de som tá lá na frente, já já vocês vão ver a potência dessas caixinhas de som aqui também. Tá só uma olhada galera, ó. Tá passando um vídeo ali agora, na tela de projeção. Sendo mandada a imagem pelo projetor que tá aqui em cima na prateleira do nosso cliente. O home tá aqui, ó, aparelhinho do home tá aqui. Eu vou dar uma aumentada básica aqui só pra vocês verem a potência dessas duas caixinhas que tá aqui comandando o som. Desse nosso home aqui, ó. Dá só uma olhada, eu tô aumentando bem de leve, ó. Muito top, não é? Logicamente que não vou aumentar tudo aqui, mas assim, pra mostrar pra vocês no vídeo, ficou coisa de outro mundo. Coisa muito top. Dá só uma olhada. Tudo comandado por ali, ó. Home, aparelho do projetor tá aqui, a tela na hora que a gente liga, ela desce, coisa sincronizada. Uma coisa interessante também, ó. Tá vendo ali, ó? Lá naquele cantinho que tem um interruptor, ó. Entrei dentro do dormitório, dentro do ambiente, acendi lá. Se eu quiser desligar lá naquela tecla, eu desligo, quem tiver dormindo daquele lado. Se eu quiser desligar desse lado aqui também, eu desligo. Ou seja, liga e desliga em três pontos, tá? Eu vou ligar aqui agora pra mostrar pra vocês em detalhes esses rasgos de luz, que é coisa assim também de outro mundo que ficou, ó. Rasgo de luz ali, rasgo de luz aqui, ó. Dá só uma olhada no teto. Ar-condicionado instalado. Coisa de outro mundo ficou essa suíte aqui, galera. Indo até o teto, olha lá que legal, ó. Olha lá, que show. Dois, um de cada lado na cama, sincronizado exatamente em cima do criado mudo. Os aparelhos estão aqui em cima, o projetor e o home. E aí, a projeção lá na tela. Eu liguei a luz, não vai acender, não vai mostrar muito bem agora. Mas eu já mostrei pra vocês. Olha lá, que legal. Vou desligar aqui agora o home. Vai parar o som. Desliguei o home. Aí agora vou desligar o projetor, galera. O projetor tá ali, ó. É aquele aparelhozinho lá. Vou desligar ele. Desliguei aqui. Olha lá o que acontece com a tela, galera, ó. Olha lá que show. Olha que top. Sincronizado, tá? Se o cliente quiser assistir Netflix, YouTube, é só ele fazer a ligação aí e curtir um cinema. Um espaço aqui nessa suíte. Duas caixinhas aqui na frente da tela, fazendo toda essa sonorização muito potente, tá, galera? Essas caixinhas. Aqui é a tela que a gente instalou. E aqui tá toda a composição dessa suíte. E aí, gostou dos resultados aqui? Espero que sim. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Uma galera tava esperando aí sair esse vídeo final aqui, mostrando os resultados dessa decoração exclusiva aqui dessa suíte. Tá aqui sonorização, tela de projeção, home theater, rasgo de luz. Todo um conjunto de decoração que a gente fez do zero. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Se você gostou, deixa o seu curtir nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E deixa também o seu comentário aí pra gente poder tá te respondendo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.